Outra pergunta que eu achei interessante aqui, da Sara Almeida, né? E essa é uma pergunta sintomática, né? A gente pode até pensar um pouquinho no contexto dela. Por que Deus não interfere na dor e nem na maldade? Na verdade, a gente não pode dizer que Ele não interfere, mas eu acho que a pergunta é muito mais de uma forma plena e generalizada. O que você diria pra Sara? Boa, cara! Jesus sempre respondeu a pergunta. Você já veio com a barba dele, então já tá lançando aqui. Eu acredito, por exemplo, quando Jesus disse, vem curar os quebrantados de coração, eu gosto daquele texto de Isaías 61, que Jesus já lê logo de cara em Nazaré, no primeiro sermão público, ele diz, Deus enviou-me a curar os quebrantados de coração, vou resumir aqui em Isaías 61, de 1 a 3, a consolar todos os que choram, não diz alguns, após sobre os que choram em si é uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Nenhuma dessas promessas falam necessariamente de mudar a circunstância, mas fala de mudar a condição interior. Então, assim, eu não diria que Deus não intervém na dor. Ele muitas vezes não impede algumas coisas de acontecer, como a gente gostaria que fossem impedidos, mas eu acho que sempre haverá um recurso, e essa é a esperança do Evangelho. Ou Deus muda as circunstâncias, ou Ele nos muda, mas sempre haverá uma intervenção. Agora, há alguns casos que a gente que tá no Ministério acompanhando tanta gente, dá nó na cabeça da gente, a gente tenta usar tudo que conhece de Bíblia, e eu acho que essa é a hora de recorrer ao que você falou, de um dos pontos do sermão, né? Olhar pra integridade de Deus. Meu pai citava muito quando era criança, Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e nossos filhos pra sempre. E eu queria ter resposta pra tudo. Eu acho que a eternidade vai ser pouco, pras perguntas que eu tenho pra fazer pra Deus lá no céu. Eu acho que uma das questões que estão aqui por trás, né, é que a gente tem que olhar em que dimensão. porque a Bíblia sempre diz que Deus vai interferir na dor e na maldade, tá? Mas ele diz... Exatamente. Ele diz que ele vai enxugar toda a lágrima num determinado tempo e vai aniquilar todo o mal, inclusive Satanás, né? Num determinado tempo. Num determinado tempo. Então, quando a gente olha na perspectiva, às vezes, do momento em que a gente tá vivendo... Parece que não. Parece que não. Mas a gente, quando olha na perspectiva de um Deus eterno, a gente vê que ele tem a sua graça. E uma coisa que sempre mexeu comigo, e às vezes, Deus usou isso pra entender algumas coisas, eu dizia assim, por que Deus não acabou com Satanás logo de uma vez? Porque se ele tivesse acabado, né, e tal, e aquilo, vai, não teria isso, não teria aquilo, tal. E aí um dia eu tava pensando, daquelas coisas que você não lê em livro, mas que você, o espírito ministra, ele falou assim, por misericórdia de você. Como? Acaba logo com Satanás. Mas no dia em que eu decretasse a justiça definitiva, eu teria que julgar toda a raça humana. Então, eu mantive a misericórdia... Olha só. ...pra poder estender a minha graça pra com você. Aí eu me arrepiei todo, falei, tá bom, senhor, já entendi, vou ficar quieto aqui. Tá bem alinhado com o Pedro, né? Ele não volta depressa também, porque às vezes a gente fica, volta logo, Jesus. Maraná tem que resolver. Mas a Bíblia diz, né, que ele tá esperando que mais gente se salve, né, e é um outro argumento. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.